Vai sair treta, olha lá. Bom, acabou de ligar. O que aconteceu? Você está vindo aqui com o que? Olha isso aí, irmão. Qual é a fita? Vamos resolver isso hoje. Você está na minha área, velho. Você está na minha área, mano. Esse é o cara que parece que sempre vai dar merda. Para quem não sabe, escutou lá no primeiro vídeo, gritaria. Agora dá treta, é um amigo aqui. Tu não é o brabo? Caristeninha Brasil, mesquitinha. Agora musculação também, né? Precursor da caristeninha no Brasil, bravíssimo. O que faz muscle up no escuro, né? No escuro? Piruleta, tudo. Faz piruleta, né? Faz cambalhota de costas para cair de bruço, não é? Aí não. Tu não é o brabão? Eu trouxe o mais brabo aqui. Ah, não tem mais brabo aqui, irmão. Não tem? Não tem mais brabo aqui. Eu acho que agora não vai ter jeito para você. Por que não? Porque eu trouxe um cara, que até eu já fiz react no meu canal dele. Inclusive, põe o react aqui no card aqui, Zoréba. Quando eu vi ele fazendo, eu falei, ah, é isso que é caristenia? Ali eu abaixei meu pomposo pavão. Eu abaixei para ele porque eu falei assim, aí é brabo. Aí é diferenciado. Aí tem sustagem. Aí tem leitinã. Hoje eu quero ver se tu é o brabo mesmo. Não, mas pode ser vídeo de internet. É montagem essas paradas. Tu acha que é montagem? Tanto você lê para tu ver ao vivo. Pivete. Ali, Blazer. Mostra aí. Salve, salve, rapaziada. Se vocês não lembram do vídeo que eu fiz reagindo a esse cara, inclusive eu achei até que tu fosse gringo, eu não sabia que tu era brasileiro. Verdade, verdade. Porque teus vídeos é música rolando e tu fazendo várias paradas. O Blazer me mostrou e eu achei que tu fosse gringo, eu não sabia que tu era brasileiro. Depois o Blazer me contou. Aí eu descobri esse grande pequeno amigo aqui e ele falou que eu era o mais brabão da caristenia. Eu falei, não, eu vou aprender isso para te desbancar. Não deu. Eu não deu, né? Tentou, tentou, se esforçou, mas não deu. Não deu, não deu. Realmente eu preciso de treinar mais. Mas aí eu lembrei de você, eu falei, ah, então aquele cara lá é do Brasil? Tu mora onde, cara? Moro na Zona Norte de São Paulo. Aqui, aqui de São Paulo também? Tu tem quantos anos? Tô com 25 agora. 25 então, 20, realmente tu tá quantos anos tu? 27. Pronto. Olha aí, ó. Mais novo que tu. Hoje é um dia incrível pra mim, tá entendendo? Tô gostando dessa história. Hoje é um dia incrível. Tu faz calistenia há quanto tempo? Então, eu comecei primeiro como b-boy, né? Com 7 anos de idade. B-boy é dança street, né? É. Dança de rua. Dança de rua, hip hop. Eu comecei com 7 anos de idade. Eu morava na Zona Leste de São Paulo. Comecei a treinar com meu irmão. Eu já tinha muita força nos braços, né? Sempre eu trabalhei mais a parte superior do corpo, né? Porque eu tenho a deficiência nas minhas pernas, que não tem como fazer treino de perna. E isso ajudou muito já na calistenia. Quando eu entrei pra calistenia, eu já tava num nível mais elevado, pelo fato de sempre treinar braços. Tem um b-boy também. É. Já tinha destreza com os braços, né? Sim. E aí, eu já tinha um certo conhecimento como b-boy. E aí, eu entrei pra calistenia, conheci a calistenia, comecei a treinar calistenia. É quase igual, né? É. Eu gosto de fazer uma modalidade minha. Tipo, como ele fala que é street, né? É street workout. É, o street workout. É mais livre, né? É, mais livre. É no solo, né? Então, eu misturo um pouco dos dois, pra ter o diferencial, né? Que é o que me deu o conhecimento também. Eu tá misturando um pouco do b-boy com a calistenia, né? O street workout. E aí, foi... Eu percebi que tu faz umas paradas que é semelhante a algumas modalidades de ginástica olímpica. Que é, como é que fala aquele? É touro, né? A prancha. É, a prancha. Você fez alguma coisa desse tipo? Não, ginástica olímpica eu nunca fiz, né? Como eu misturo um pouco do b-boy com a calistenia, é isso que dá a impressão de parecer. Porque na ginástica olímpica tem flare, tem essas coisas também. Quando eu olhei, eu achei que você fosse algum cara da ginástica. Ginata, sim. Que por ter essa força, destreza, um cara gringo, né? Que já praticava ginástica olímpica mesmo. Eu suspeitei que você era isso, antes de conhecer mais tua história. Não, mas sempre foi só o b-boy e a calistenia mesmo. E tu começou isso há quantos anos até? O quê? A calistenia? É o... Então, a calistenia faz o quê? Uns 4, 5 anos mais ou menos. Quanto tempo tu faz calistenia? Uns 9. 9. Metade do tempo. Vai contando, vai anotando. Eu faço uns 4, 5 anos. O b-boy eu já faço há quase 20 anos, né? Que eu comecei com... Tu já foi b-boy? Não. Só gogô. Então, e aí, no caso eu comecei com 7 anos e não parei desde esse tempo. Sempre treinando. Desculpa perguntar, não sei se tu fala livremente isso. Sua deficiência é o quê? O que aconteceu? Eu tenho uma paralisia no joelho, né? Eu não tenho flexibilidade. Meu joelho só dobra isso daqui. Eu não tenho flexibilidade, não dobro 100%. Isso foi de nascença? Foi de nascença, foi de nascença. E aí, o b-boy, né? Como eu sempre disse pra quem treina comigo ou me conhece, o b-boy e a calistenia como se fosse uma fisioterapia pra mim. Ajuda muito, tanto na forma de eu andar, né? Que ajudou muito. Eu tinha muita dificuldade antes. Você quer perguntar, tu acha que esse esporte te ajudou até na sua deficiência? Demais, demais. Você não andava tão bem quanto você me dá hoje? Não andava tão bem, sentia muitas dores também que hoje em dia eu não sinto mais. E foi uma aspiração, até pra mim mesmo. Manio, cara. Você tem manejo de saber. Eu até falei pro Blazer, eu falei, caraca, o maluco ele não pisa no chão em nenhum momento. Aí o Blazer falou, não, é que ele tem uma deficiência, ele consegue, por conta da deficiência, ele aprendeu melhor ainda a não usar os pés, né? Porque na calistenia sempre você tira esse peso do pé do chão. E eu falava, cara, esse maluco não encosta o pé nunca no chão. Ele falou, cara, é que ele é acostumado com essa parada. Ele faz isso daí sempre. Muito louco, mano. Parabéns pela sua superação aí, velho. Muito maneiro. E o que é a sua vida antes da calistenia e agora? O que mudou você, em termos gerais? Como eu disse, eu era mais conhecido como b-boy, né? Não tinha o conhecimento na calistenia ainda. E aí depois, quando eu comecei a treinar calistenia, comecei a postar bastante vídeo, assim, de street workout, eu comecei a pegar um conhecimento mais como atleta. Não só como b-boy, não só como dançarino. E aí foi onde eu consegui ter um desempenho melhor no conhecimento. Não só no Brasil, como fora do Brasil também, que ajudou em questão de trabalhos, né? Até porque pra ele é um pouco difícil adaptar, porque pra calistenia a gente tem muitas coisas que não são... A base é diferente do break. Por exemplo, no break ele usou muito cotovelo flexionado. E na calistenia não pode flexionar o cotovelo, tem que manter o cotovelo estendido. Então, ele teve que adaptar muitos movimentos pra ele conseguir se migrar pra calistenia e ser um atleta bom na calistenia, que é o que ele é hoje. Ele é bom no break, ele é bom na calistenia e ele é bom no street workout. A gente diz que ele é um atleta completo, entendeu? Ele consegue se adaptar no que ele quiser. A única coisa que você acha que você não faz é freestyle, né? Na barra. Que é a parte do street workout das piruletas mesmo, de girar e tal. Ele é mais estático, entendeu? Igual tem naquela de Olimpíada também, que os caras falam assim... Não tem uma Olimpíada que tem uma modalidade? Não tem. Os caras ficam girando na barra assim... É tipo isso, só que daí mistura com o movimento de calistenia aqui, entendeu? Que é as combinações de movimento. Ele já é um cara parecido comigo, que é mais estático, né? São movimentos parados. Ele gosta mais. É. A gente também, eu prefiro mais. Então, ele é mais novo que você, metade do tempo de calistenia. Peraí. Ô, Léo, você me desafia pro projeto de musculação. Eu tô comendo igual um boi. Ótimo. Igual um fella da porta. Entendeu? Do orfano de tanto comer. Mas você não falou que dá pra conciliar? Calma aí. Ah. Qual que é o meu foco agora? É o quê? Que é o meu foco agora? Porque eu sou o cara que tem o foco. Tá bom. Não é um projeto pra você superar ele, não. É só pra gente ver você perdendo pra ele num diazinho rápido. Você quer ver? Você gosta de ver os outros na linha. Ué, tu também não gostou? Mas eu vou gostar. E eu faço isso aí. Eu quero que você vá fazer um desafio com o Ramon. Eu e Ramon? Eu contra o Ramon? É, sinceramente. De boa. O que você propô, eu faço com ele. Então, vambora. Dentro do padrão hétero. Como é que é? O que você propô, você faz? O que você propô de desafio calistênico, eu faço pra ele. Ah, tá, entendi. Não, era só pra saber. Não, porque tinha aquela frase... Porque tá gravado, né, Blaze? Você pode pôr o take-in anterior? Ele vai editar, senão ele é despedido. Ah, entendi. Mas calma, tem câmera dois vinha ali do canal, né? Beleza, depois você me manda esse take-in, entendeu? Isso, aí eu te... Tá, vamo lá. Tá, qual a ideia, Paulo? Exercícios simples da calistrenia, qual que é? Simples? Simples. É... O que são? Ou bananeira, né? É, que é a... Vamos começar com barra, então? Pode ser. Que aí eu também posso fazer. Você faz barra? Barra, eu faço. Eu não fiz patanque, né? Eu fiz 15 barras na tua frente, tu ficou de bobeira queixo caído, mané. Qual é, irmão? Barra tu, mané. Vagabundo veio até limpar tua boca e tava babando, meu irmão. Vamo ali o que eu vou fazer. Presta atenção no que que eu aprendi a fazer. Você não me ensinou não, eu aprendi sozinho. Tá. Vamo lá. A desenvoltura do garoto. Ai, ele tirou? Ai, ele tirou, né? Ai, ele tirou, né? Eita, front lever! Que aí, né? Caramba! Tá treinando aonde, mano, que eu não tô com esse cara? Ah! Tá treinando aonde, mano? Tô treinando. Tô treinando. Tá treinando escondido. Ele se cagou todo pra soltar o braço. Ele não fez front, né? Inclusive, deixou o seu número rapidinho, né? Não... Tá impressionante. Tá impressionante. Tá impressionante. Cara, eu não tinha feito front da outra vez, né? Tô gostando de ver. Monstro. Estou orgulhoso de você, tá? Você vai se orgulhar de mim também quando eu planejar o projetinho do 2x3, tá bom? A gente vai falar sobre isso já já. Vamos lá, sobe o gostão de dois aí, vamos ver o que mais faz mais barra. O que é bom fazer? Manso? Balcão. Calma aí, eu vou ficar por aqui. A barra é alta pra mim, você tem que pôr uma barrinha mais baixa aqui. Vai, vai. É alta pra ele também. É pra ele também, relaxa. Barra minha mão. Normal, né? Vamos lá. Vou pontando. Um. Abaixa um pouquinho pra arrumar o outro aí. Boa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Vinte. Que isso? Vinte e um. Vinte e dois. Aí não vai pra mim não, chefe. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Pivete no vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e sete pivete. Eu vou trinta. Vinte e oito pivete. Vinte e nove pivete. Mais uma. Trinta pivete. Trinta pivete. Trinta pivete. Trinta pivete. Trinta pivete. Trinta pivete. Trinta e um pivete. Ah. Isso. Conta minha também só, mano. Eu tô contando. Você tá no trinta. Bora, caralho. Pede pra sair, bicho. Ele morreu. Ele morreu. E aí? E aí? E aí? Dois de sete. Caralho. Papo reto agora. Sem brisoeira. Trinta barra? Tu faz, Ramon? Trinta barra eu não faço, não. Deu até aquecer aqui a dorção. Deu mais esquentado. Já deu pra esquentar o corpo. Acete, velho. Trinta barra. Eu tô me sentindo pesado, viu? E aí? Mais... Tá com o quê? Um dois quilos a mais? Sei lá. De uma semana de projeto? A gente vai conversar sobre isso. Mas deu uma pesada, não viu? Deu uma pesada. Fala pra você que eu senti agora. Porque faz sempre que eu não faço barra mesmo de calistenia assim. Puta que pariu. Trinta? O Pivete fez trinta e duas, ele fez trinta. Eu tô... Quanto você tá pesando, Pivete? Eu tô pesando... Mais ou menos. Quase 60 quilos. Eu tô com meia a seis. Meia a meia. É. Dez quilinha não faz diferença. Faz. Na barra faz. Mas foi bom. Não. Tirou onda. Esquece. Fez trinta barra. Isso é louco. É que ele é melhor. Só isso. Você comprou ele, né? Comprei não. Vocês são de... Comprei nada. Mas calma que vai ter volta ainda. Porque é assim, né? É que o... O Léo é vingativo. O Léo é vingativo. É. Mas também sou. É brincalhão. É um pamparrão. Bora pra qual agora? Descansou? Não, não é óbvio que não. Mas vambora. Bananeira? Bananeira? Agora ele vai rir. É? Você é bom em bananeira. Em chuva de piroca tu tira onda. Deu pra dar uma retirada ou quer? Quer uma aguinha? Cadê tua água? Cadê meu chá? Cadê meu chá? Cadê meu chá? Ah, não. Você já tá bebendo. Ah, esse é do Pedrão. Pode pegar. É do Pedrão? É. É meu então. Esse é aquele chá que faz milagre? É teu? É nosso. É muito forte? É nosso. Bateu? 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 Isso! Que delícia. Que chazinho bom. Que chazinho calisteno. Isso aí tem um segredinho. Você não tem o seu segredinho? Trinta barras é só no que vence. Hoje não vai dar não. Não, mas aquele dia você fez o quê? A metade, não foi? Morrendo. Morrendo. Morrendo também não. Cagando, se rasgando. Morrendo também não. Fiz um alimento. Ramon viu? Fiz um limite legal. Vai, você faz primeiro e eu vou depois? Um de frente pro outro. Quero ver quem fica mais tempo. Puta, mano. Cara, o Léo tá fazendo só desafio de resistência. Quero ver esses dois fazendo piruleta. Calma, tá enriquecendo, né? Quero ver piruleta, né? Ó, Brace, fica de boa que daqui a pouco você vai ter que fazer só se parar. Porque o Brace não tentou fazer uma parada de mão. Quero ver. Tá, um de frente pro outro. Bananeira. Vou contar o tempo se alguém fraquejar perdeu. Sim. É isso. É isso. O pivete ainda. Um, dois, três. Subiu. Certo. Vamos lá, hein? Braquejou eu tiro, hein? Braquejou eu tiro, hein? Botão tiar, botão tiar. Botão tiar. Carinho na barriga. Carinho na barriga. Vamos lá. Ó, braquejou. Braquejou. Você é louco, vou ficar até amanhã aí, fodeu. Tá, vamos botar esse empate então. Porque senão eu vou ficar até amanhã aí. Dois morceguinhos. Tá bom, empatou. Vai, pode descer. Olha, a descida aqui foi diferenciada, hein? Foi? Foi. Aqui foi, foi, foi devagarinho. Controlou, parou no plant. Como é que é? No plant. No plant. Parou no plant. Tá treinando, certeza. Bananeira, bananeira. Aí, ó. Ah, Léo, chuva de piroca. Como é que faz? Vem com a bunda. Ele subiu pra parada de mão. Vem com a bunda, Léo. Pra trás. Vai, vai. Aí. De novo, quadril de novo. Pra trás. Ó o Léo, ó o Léo. De novo, quadril de novo. Que isso? Posso falar? Posso falar? Que isso? Eu acho que o Léo tá escondendo e tá treinando escondido, hein? Você acha? Tenho certeza. Eu tô imaginando o Léo em casa de cabeça pra baixo. Derrubando o sofá, vaso, quebrando a parte. Qualquer dia desses o Léo vai sair do McDonald's e vai fazer uma bandeira humana, né? Pra transformar gatinho. Eu também não sou tão idiota assim. Eu não sou tão idiota. Vamos lá, muscle up. Caralho. Barra. Beleza, mano. Ué, tu não é atleta profissional? Vamos aí. Muscle up? Muscle up. Aí é pênis, hein? Pô, trinta barras eu ainda tenho que fazer, não sou óbvio. Aí fica o outro. Se não se esqueça que o próximo vídeo vai ser um desafio você e o Ramon. Tá tudo pronto. Demorou. Não posso te lembrar, irmão. Vocês dois são profissionais, pô. Ramon é profissional. Eu sou amador. Ramon é um atleta profissional? Eu não. Quanto você acha que sai? Depois de trinta barras. Nem sei. Nem sei se sai. Eu também não. Vamos aí, Pivete. Vamos ver. Ele foi um atleta de uma barra só, né? Dois, não vai. Um. Calma aí. Não sei não, hein, mano. Dois. Dois. Primeiro. Mesquitinha tá no três. Ele tá no dois ainda. Mesquitinha tá um na frente. Três. Mesquitinha tá na quarta. Não vai mais, ó. Mesquitinha na quinta. Não vai mais, hein. Vai, Pivete. Relaxa um pouquinho. Puxa, vai. Mesquitinha na sexta. Não vai mais. Não, tem que ser embalado, Pivete. Vai, Pivete. Apostei pra fechar você, porra. Sei. Caralho, vestei mó dinheiro desse moleque. Porra, apostei com o cara ali, mané. Porra, Pivete. Caralho, apostei tudo em você, velho. Tô cansado. Cansou um pouco. Caraca, que droga. Bom, o Pivete ganhou a primeira. Empataram na bandeira. Na bananeira. E agora aqui, você ganhou. Até a... Deu gás, né? Deu gás, né? Não ia ficar pra trás nessa, né, chefe? E aí, proponho mais um desafio ou tá bom? Melhor de três. Quem empatou, né, tecnicamente? Tá bom, Léo. Todo mundo quer piruleta. Piruleta? Bom, vamos fazer mais um. Só mais um. Porque eu sei que... Eu quero que o Pivete ganhe, tá? Tô aqui falando pra você na tua cara. Eu quero que ele ganhe de você. Tá bom. Porque eu que trouxe pra te desafiar maneiro. Então, eu sei que tem um negócio que o Pivete faz que ele é pica. Que é... Ai, já sei. A bandeira humana. Você quer ver isso? Eu também. Ó, Blaze. Agora... É a bandeira humana. Quero ver se eles vão conseguir fazer. Isso daqui é aquele que eu falei lá que... Ele leva a gatinha no McDonald's e quando sai pra impressionar ela ele faz. Maneiro. Uma boa tática. Eu não a usaria, mas pra ele talvez deu certo. Se não precisa impressionar, você é impressionante. Eu sou impressionante pra mim só. Eu não ia falar isso pra não, né? Deixar mais pra você. Vai, tenta aí. É isso que a galera quer ver, né? É isso que a galera quer ver, né? Ai, ai! Caralho! Caralho! Já arrancou o ombro do lugar. Já desloquei o ombro aqui. Por incrível que pareça, que nem o Léo ele pegou... A mão de baixo ele pegou assim. Eu acho mais fácil assim. Não é, não é, velho. Ah, é? Tem certeza? Não é. Não é, porque não estende cotovelo. Eu acho mais fácil, cara. Não é, velho? Bora resolver essa parada. Faz a sua falsa linha. Isso. Cada um com a sua... Caralho! Agora ficou disputadíssimo isso aqui. Cada um com a sua técnica. Eles já discordaram. Quase deu merda ali. Vocês viram? Não consigo, mano. Manei bagulho aqui. Não existe. É, então. Não existe. Então eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Ele pega assim, mano. Ó. Ele pega assim, mano. A envergadura. Virando pra cima. Bracinho estendido. A força fica onde, ô... Mexitinho? Cara, é uma distribuição assim, ó. Aqui a força de puxar e aqui de empurrar. Dessa parte fica mais o ombro. Um pouquinho da dorsal. E aí o resto é puro oblíquo e serrástico. Porque é sustentação de quadril, né? E esse lado aqui é qual? O que que tu sente de músculo aí? Aqui é só a extensão. É empurrar, travar o cotovelo. Ombro, né? Sente o ombro do sustento. É. Mas pega mais a extensão do cotovelo. Porque o que puxa é o meu sustento aqui, ó. É, o que eu quero saber é o músculo que tu sente fazendo força. É o abdômen. É o serrate, né? É o serrate, né? É o serrate. É bastante abdômen. Aqui, ó. Aqui é só forte. Tá. A técnica agora é a do pivete. A mão é pronada. Olha lá, ó. Eu já divulguei nas redes sociais, ó. Caralho, pra ele é pivote. Ah, que isso. Ele brinca. Ele brinca. Ele gira. Ele sobe escadinha. Ah, mexinho. Aí, essa é a dobra. Meu Deus. Que isso. Robótico, tu viu? Olha lá. Ele finge que vai, mas volta. Que isso. Aí, não. Aí, dá pra impressionar, gatinha? Sabe do McDonald's com essa aí? Ah, com seus cabelos ainda, de marca-texto. E aí, pesquitinho? A carinha dele. Tá triste. Tira a crise. Não, agora... Faz a carinha aí. Agora... O que você tá achando? Ah, ficou ruim pra mim, né? Superou? Ah, essa daí não deu pra mim, não. Essa daí não deu pra mim, amor. O maluco subiu, velho. Você não traz ele pro teu time? Você não ponta um time de calisthenia, vai todo mundo passar uma junto, todo mundo feliz. Igual vocês fazem a musculação, lá, a sauninha, passa gelzinho um pouquinho no outro, né? É isso aí que vocês fazem, né? Depois sunguinha, pá e tal, vê o corpinho. Não, egocêntrico. Nosso esporte é egocêntrico. Cada um na sua. Ah, não. Só pra saber, porque eu tenho dúvida também. Eu não conheço muito o seu esporte. Eu tô aprendendo agora, né? Não é igual o seu, não. Entendeu? As semelhanças são quase nenhumas. Tá bom. Entendi. Bom, mas acho que deu pra entender. Leva ali pro Calisthenia Brasil. Bora, ué. Meu desafio aqui, lógico, é uma brincadeira, tá? Nada levando a sério aqui, como vocês sabem. Coisa amistosa. Às vezes eu sou meio agressivo com ele, porque a gente tem uma certa intimidade. Às vezes eu acabo machucando ele por dentro, porque eu sou meio cabeça dura. É, mas eu machucando. Machuca por dentro. Caralho, cara. Ele perde a amizade, mas não perde a piada. Ele perde a piada, não. Eu vi mais de sete vezes essa piada. Já. É um lixo. É uma disputa totalmente amistosa, tá ligado? Como eu já falei pro Mesquitinho aqui. É, Mosquitinho. Que Mosquitinho é foda. Ele é Big Man. Eu tinha realmente um pré-conceito com a Calisthenia. Eu não sabia o que era. Entendeu? Porque quando eu via na internet, era os caras dando piruleta que eram de cabeça no chão. Os caras vinha, um encaixava no outro. Até ele ver o seu vídeo, né? Ele conseguiu o vídeo dele e vai ele. Até eu ver o seu vídeo. Eu não conhecia o Mosquitinho antes de... Mas quando eu te conheci. Quando eu vi teu vídeo. Quando eu vi o seu vídeo, o Blazer me falou que o que você vai fazer da Calisthenia, eu comecei a me interessar mais. Aí eu procurei ele, porque eu não sabia que ele era do Brasil. Eu fui procurar a Calisthenia, achei a Calisthenia Brasil, aí entrei em contato com ele. Então, tipo assim, você foi a porta de entrada para eu descobrir esse esporte. Fico feliz. Fico feliz, de verdade. Honrado. Porque até mesmo eu já acompanhava o Léo aí. Os vídeos monstrão. E foi uma surpresa muito incrível para mim. Quando eu vi o Léo reagindo a mim, né? Essas coisas... Do nada, né? Do nada. O pessoal começou a mandar no meu direct. Ô, você viu o vídeo que o Léo fez? Falei, não, que vídeo? Reagindo a você. Eu falei, sério? Quando eu vi, eu fiquei impressionado. Falei, nossa, é essas coisas que me motivam a cada dia treinar mais e mais. E superar sempre os meus objetivos. Não, você... Por si só já é um exemplo de superação, velho. A satisfação, você vê que... Isso que você é uma vida melhor. De todos os sentidos. De todos os sentidos. A galera fica com desculpa, né, Léo? É. Mas, pô, tô com dor no dedo e tal. Pô, o moleque fez a dificuldade dele virar uma parada que motiva ele a treinar. E ajudou muito a ele. Muito. Então, a Calisthenia é muito isso, entendeu? É super igual a musculação. Quando a molecada tá sem objetivo na vida e tal. E acha a musculação... Eu acho que o esporte é muito isso, de você superar, de você ter foco, determinação e fazer com que sua dificuldade se torne uma motivação do seu treino. É isso, mano. Foi o que aconteceu. Animal. Pega a deficiência, Pivete. Eu te agradeço. Valeu, Léo. Mas não acabou, não. Não acabou, não? Porque... Porque o Pivete faz umas paradas diferenciadas. É, agora... Porque ele já foi b-boy, hein? Porque ele faz street, workout... Você podia demonstrar um pouquinho de umas coisas meio loucas que tu faz? Faz. Vamos ver, Blazer. E ó... Antes de eles demonstrar, já vou avisar, vai ter vídeo no canal do Calistenia Brasil. Que agora o Léo, né? Fez uma competiçãozinha. Vai ser você e o Ramon. Na Calistenia quem faz mais... Quem faz o melhor treino de Calistenia. Tá bom? Não assinei nada. Não assinou o caramba. Vai estar no canal do Calistenia, vocês vão ver. Agora vamos ver esse monstro fazendo exercício. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Caralho, isso é muito maior. Tadinho, mas... Dá pra fazer. Tá maluco, velho? Que controle, né, Mesquitinho? Cara, eu falo pra você, é impressionante a facilidade que ele tem que fazer as explosivas. A gente fez a flexão com palma, né? Mas o maluco faz na prancha, irmão. Ele faz na prancha e bate no pé, tá ligado? Esse é louco. Eu não consegui batendo aqui, ó. Caralho, meu. Isso aí é muita consciência. Quantos anos de treino total você tem? Tenho... 19 anos de treino. Nossa, é muito treino. 19 anos. Ele tem 10 anos. Sempre treinando muita resistência, desde novinho mesmo. Tu consegue... Tu consegue, tipo, dar cambalhota, alguma coisa assim? Como assim? Sei lá, girar e dar uma cambalhota? Olha o Léo tentando. O Léo gosta das piruletas. Percebeu que ele tem o feitiche por Cirque du Soleil? Você gosta? Cirque du Soleil. Inclusive, eu pedi desculpa pro Circo, por ter comparado vocês a eles. Eu acho que se der uma respirada, eu consigo sim. Então, se eu tomar um ar, eu consigo sim. É? Aham. Então, cara, deixa eu tomar o ar. Que eu quero ver isso. Que eu vi você fazendo no teu vídeo. 30 barras lá que deixa o braço... Eu já sou, velho. O Léo destruiu a galera a gente fazer. Eu não acreditei que ia fazer 30 barras, mano. Seis séries de barras. Seis séries de... Os seguidores eu não costumo não fazer também. É seguida. 30 barras é difícil, velho? Meu treino é de bodybuild é esse. 20, 30 barras, seis séries. Isso é fácil. Se eu faço R$ 50 séries! Morreu, morreu! Uma série morreu! É o que eu falo, entendeu? Resistência, condição, consistência corporal, não tem. Nelson! Ô, Nelson! Estrôndo, irmão! Tá me provocando, você vai ver, você deixa pra mim. Ele vai fazer pra mim. Presta atenção, agora é o grande momento. Pivete vai fazer o grande número 360 carpado duplo twist. Tirou até o óculos. Tirou até o óculos. Vamos ver, né? O chão aqui é meio descaído, mas acho que dá pra fazer. Eu vou fazer meio de lado pra câmera, assim, pra... Deixa eu ver aqui, ó. Você é louco, tio! Que isso, cara! Mostra. Ai, amor, essa foi prava. Mano do céu, velho. Eu sei fazer também essa. Você slow motion isso daí? Eu sei fazer também. O Leão fez essa da outra vez, não lembra? Ah, ele patenteou o exercício. Eu patentei esse exercício. Só que eu não sabia que o Pivete já sabia, então eu tive essa minha patente. Faça em slow essa aí, Blazer. Bota em slow. Bota em slow. Bota em slow. E agora põe que você também sei fazer. Eu só pedi pro Pivete fazer porque eu também sei. Errou só um pouquinho ali no final, mas tá valendo. Ficou maneiro. Tá valendo, tá valendo. Caiu, caiu. O que é que eu faço de novo? Bom, dá pra perceber já, né? Show de Pivete. Valeu hoje. Faz o quê? Mais seis meses, tô no teu nível. Ô, pelo que eu vi ali, você já tá treinando, cara. Já tá treinando, hein? Eu acho que eles tão puxando o saco um do outro, são tudo amiguinhos, entendeu? O Leo falou com ele, trocou ideia antes, ofereceu uma sustagem pra ele, um Nesquik. Um sustagem. Um sustagem, é isso. Cara, obrigado por vocês terem vindo. Gostei pra caralho. Mais uma vez, parabéns pela sua superação. Parabéns pelo trabalho que você faz na calistenia no Brasil. Valeu. Tudo pelo esporte. Não tem essa, não tem rixa, não tem nada. Eu sou fã dos dois. Espero poder colaborar um pouquinho pra carreira. Com certeza. E pra calistenia também. Com certeza. Tamo junto, hein? Valeu, galera. Deixa o like, é nóis. Peace.